Vou começar, tá? Posso segurar aqui? Tá doendo? Não. Vou dar um cliquezinho na tua unha, tá? Pra eu poder começar o corte. Sente qualquer coisa, tu me avisa que eu paro, só não puxo o pezinho, tá? Tá quebrada toda, ó. Tá toda quebrada. Tirou com um alicate aqui? É. É, daí o alicate quebra tudo, a unha, né? A pressãozinha, tá? Vou ver ela, tá? Puxar ela pra cima, tá? Tá vendo? Ó, tamanho. Tá vendo? Relaxa bem o pezinho. Prata. Relaxa o pezinho. Eu sei. Relaxa o pezinho, já cortei, tá? Só tô soltando ela ali, que ela fica grudadinha na pele, né? Ó, isso tudo aqui tava dentro do teu dedo, ali, ó. Depois tu me mostra. Pronto, já terminou. A pele eu só vou remover no teu retorno, tá? Porque tá muito sensível, tá bom? Agora vamos fazer o laserzinho. Foi só tirar a unha, já parou de doer, né? Sim, já tá cicatrizadinho, já. Só vou tirar essa pelezinha. Mas naquele dia ali, né, que tu fez, foi só tirar a unha, né? Aham. Aí logo você já cicatriza rapidinho, tu vê? Dez dias, né? Aham. Super rápido. Ó, bem cicatrizadinho. Não tem mais nada, tá? Tá? Aqui é a casquinha da cauterização, né? Aham. Mas é o que faz cicatrizar rápido. Aquele laser. A cauterização. O laser também, mas a cauterização ajuda, né? Aham. Porque ela já fecha, daí não deixa entrar micro-organismo ali. Porque o que não deixa, às vezes, cicatrizar é micro-organismo que entra ali, entendeu? Daí inflama, dá um monte de problema. Aí com ela cauterizada, aí é muito difícil entrar um micro-organismo ali, né? Aí cicatriza rapidinho. Vê dez dias, ó, não tem mais nada? Não, não. Ó. Só sentir um pouco no primeiro dia. Na quarta, quinta. Uhum. Eu fui fazer academia. Ó, cortadinha até lá em cima. Não tem pontinha nenhuma, tá? Bem cicatrizadinho. Ó. Tá vendo? Não tem mais nada, tá? Não tem mais nada, tá? Não tem mais nada, tá? Pelezinha. Pelezinha pode soltar ainda, porque o dedo tava muito inchado, né? Não, não. Mas eles tem o dedo feio, né, a maioria, né? Tudo estragado. É que eles trabalham, a maioria trabalhando pesado também, né? Imagina o peso todo deles vai lá no dedão, né? Aí onde dá muito problema. Só tem um cutuquinho nesse grande. É? Se ele bateu, as cor... Sente alguma coisa? Nada, né? Tá bem curadinho, tá?